Olá pessoal, mais um vídeo com o exercício resolvido aqui para disciplina de termodinâmica. E no caso eu quero resolver um exemplo mostrando balanços de massa e energia em sistemas experimentando reações químicas. Em particular eu quero calcular a temperatura adiabática de chão. Eu peguei um exercício aqui dos nossos livros-textos, no caso aqui do Moran e Shapiro de termodinâmica, e se trata do exemplo 13.8. Vamos ler o enunciado. O octano líquido a 25 graus uma atmosfera, entra num reator bem isolado termicamente e reage com o ar entrando na mesma temperatura e pressão. Determine a temperatura dos produtos de combustão, supondo regime permanente e desprezando as energias cinética e potencial, macroscópicas no caso, e considerando combustão estequiométrica e combustão com 400% de excesso de ar. Ou seja, vamos reter aqui alguns dados importantes, as condições de entrada do octano, que é o combustível, o que é pedido a determinação da temperatura de combustão, e nessas duas condições aqui, estequiométrica e 400% de excesso de ar. No caso, então, olhando aqui o reator em detalhe, a gente tem o ar entrando, o octano entrando nas mesmas condições, e, obviamente, como ele está insulado, não há transferência de calor para o meio externo, para fora do reator, toda a energia liberada aqui na reação química se transforma em energia térmica dos gases de combustão. Detalhe importante, não está dito explicitamente, mas a pressão de uma atmosfera é constante aqui ao longo de todo o sistema. A aplicação da primeira lei se dá exatamente da mesma maneira, havendo ou não reação química, na verdade, é só um detalhe que daqui a pouco vai ficar mais claro. Então, o enunciado aqui da primeira lei, para esse volume de controle destacado aqui em filhado, seria o calor, menos o trabalho, isso aqui é zero porque é adiabático, o trabalho também é zero porque não há uma superfície móvel aqui e uma força sendo exercida sobre ela, então esses dois componentes são nulos, depois as parcelas de energia associadas aos fluxos de massa, no caso, massa que entra e massa que sai do volume de controle. E no parênteses, eu coloquei a entalpia, mais aquelas outras parcelas, potencial cinética e várias outras, magnética, por exemplo, e supostamente a gente vai desprezar tudo isso como a lei está dito no enunciado. Ou seja, no nosso caso aqui, a primeira lei se resume a um inventário de energias que entram e que saem associadas aos fluxos de massa. E no caso, a gente vai ter que analisar balanço de massa e balanço de energia dessa reação química aqui, porque se trata de um sistema com reação química, ou seja, está entrando octano, entra ar, aqui eu estou usando um ar teórico, um modelo do ar, o ar, como vocês sabem, é composto com infinidade de gases. Porém, 99% é nitrogênio, oxigênio, o terceiro componente, na verdade, é argônio, o CO2 seria só o quarto componente. Para as contas nossas aqui, basta considerar nitrogênio e oxigênio, e esse 1 mol aqui para 3,76 de nitrogênio já é a composição estequiométrica do ar, que é aproximadamente 21% e 79% de nitrogênio. Aqui eu coloquei um Nzinho, porque a gente vai fazer um balanço, então 1 mol de octano reagindo com N mols de ar, dando A mols de CO2 mais B mols de H2O e C mols de N2. Repara que no caso, o nitrogênio, eu estou supondo que não reage com o oxigênio. Se ele reagisse, ele já teria reagido, na verdade, porque eles estão juntos no ar. Porém, você pode se perguntar, mas essas temperaturas aqui vão ser bastante altas. Pode ser que o nitrogênio reaja com o oxigênio atmosférico, formando NO, por exemplo. Poderia ser o caso se essa temperatura fosse muito alta. Não vai ser, por isso que a gente está supondo isso aqui, mas, então, isso seria uma hipótese de que o nitrogênio não reage a ser verificada a posterior. Bom, o balanço de massa, na verdade, a gente faz, no caso aqui, contando os átomos. O mesmo número de átomos que eu tenho antes da reação, eu vou ter depois da reação. Não está havendo nenhuma reação nuclear aqui, então, carbono continua carbono, hidrogênio continua hidrogênio e assim por diante. Ou seja, só fazer uma contagem, eu nem vou desenvolver muito isso, porque acho que vocês já sabem, né? Mas vamos pegar aqui, por exemplo, o exemplo do carbono. Então, eu tenho quantos átomos à esquerda da reação? Então, eu tenho 1 mol, que é esse 1 aqui, vezes 8, porque são 8 átomos de carbono no ocrano. Depois, eu não tenho mais carbono aqui nos outros componentes, nos outros reagentes. Então, consequentemente, eu tenho que ter o mesmo número de átomos depois da reação aqui. Então, eu tenho quantos átomos depois? É A, que é esse Azinho aqui, vezes 1, 1 aqui, um carbono do CO2. Mas, consequentemente, A é igual a 8, e aí a mesma lógica se aplica para os outros parâmetros. E a gente chega aqui num parâmetro importante, que é o 12,5 mols de ar para cada mol de octano. Isso aqui é em relação ao ar combustível, na verdade, 12,5 para 1. E isso é o que a gente chama de combustão estequiométrica. Segundo a parte do exercício, a gente vai multiplicar isso por 4, na verdade, para ter 400% de excesso de ar. Vamos em frente, fizemos o balanço de massa, ou seja, determinamos o N, A, B e C. E um parênteses, eu estou fazendo na base molar, na base mástica, porque é mais fácil eu fazer assim, é só uma questão de conveniência. O passo seguinte é fazer o balanço de energia, que é essa expressão aqui que eu estou abrindo aqui embaixo agora. Então é 1 mol de octano, eu estou multiplicando aqui pela entalpia, né? Entalpia do octano, esse 1 aqui poderia ser 1 mol por segundo, por exemplo, e o H aqui é o H do octano. Mesma coisa, 12,5 mols de ar, e o ar é composto pela entalpia do oxigênio, vezes 1 aqui, mais 3,76 a entalpia do nitrogênio. E depois da reação, eu tenho 8 mols de água, de CO2, perdão, né? Vezes o H, a entalpia do CO2, mais 9 mols de hidrogênio, vezes a entalpia da água, aqui o H2O, mais 47 mols de nitrogênio. Esse 47 aqui já é, na verdade, 3,76 vezes 12,5. E um efeito interessante aqui, só para explicar aquela história do excesso de ar, é que o nitrogênio, ele entra frio e sai quente aqui. Isso aqui vai beirar os 2 mil graus, na verdade, dessa temperatura de combustão, significando que o nitrogênio, então, rouba a energia da reação química, portanto, ele contribui para que a temperatura não suba tanto, não vá muito além de 2 mil graus. Daí a ideia de usar excesso de ar, se você quer diminuir a temperatura de combustão. Isso vai ficar claro quando a gente fizer as contas logo mais. Bom, do lado aqui dos reagentes, a gente tem... Tudo bem, ele está entrando na forma líquida, como ele está dizendo lá, esse Lzinho aqui quer dizer que na forma líquida, mais essa parcela do ar na forma gasosa. Essas são as condições de entrada do ar, 25. E um ponto importante é que a pressão total do ar é que um bar. E lembrem, essa pressão total, na verdade, ela é composta pela pressão parcial do O2, mais a pressão parcial do N2. Então, quando a gente for calcular as propriedades termodinâmicas do O2 e do N2, eu tenho que considerar que eles, individualmente, estão a pressões diferentes. Mesma coisa aqui do lado direito, então as condições de pressão são a mesma, a pressão total é um bar, porém, esse um bar é composto pela soma das três pressões parciais. E a única coisa diferente aqui, no caso, é a temperatura da chama, me perdoem aqui os anglicismos, que eu andei aproveitando alguns slides, e essa temperatura de chama é que vai ser bem diferente dos 25 graus. Um ponto fundamental aqui, já que a gente vai somar entalpias de diferentes componentes químicos, é esse que está dito aqui, que essas entalpias precisam ser calculadas no mesmo referencial. Isso pode vir a ser um problema, porque, normalmente, quando a gente consulta tabelas, e, considerando ainda misturas ou, simplesmente, a presença de vários componentes, não necessariamente essas tabelas foram calculadas no mesmo referencial. É possível, por exemplo, usando softwares como o RefProp e outros softwares parecidos, é possível setar a referência para as entalpias, de tal maneira que seja a mesma. Porém, nesse exercício aqui, eu vou considerar que não, para mostrar para vocês como fazer para calcular a entalpia no mesmo referencial, como fazer para deixá-la sempre no mesmo referencial. A técnica é a seguinte, em primeiro lugar, para tudo que é gás, em inclusividade que se trata de pressões baixas e temperaturas altas, para tudo que é gás, eu vou supor que a entalpia possa ser calculada a partir só da temperatura, quer dizer, um calor específico que pode depender da temperatura, vezes a temperatura, isso independentemente da pressão. Nós vamos ver dados reais, inclusive, para ver quando isso é mais verdadeiro ou menos verdadeiro. E aqui é que está o ponto importante, para poder colocar todas as entalpias no mesmo referencial. A gente vai supor o seguinte, a entalpia em um determinado produto, ela é formada por duas parcelas, a entalpia de formação, já vou explicar o que é isso, a entalpia de formação, mais a entalpia sensível, para, digamos assim, corrigir a entalpia em função da temperatura daquela espécie. Vai ficar mais claro aqui nos exemplos. Então, imagina, para explicar um pouquinho essa história da entalpia de formação, isso vai ser um dado empírico que a gente vai medir em um calorímetro. Imagina, por exemplo, um componente A entrando em uma certa pressão e em uma certa temperatura, o B em uma pressão e em uma temperatura, isso reage formando AB, na mesma pressão e na mesma temperatura. Ou seja, a temperatura é constante. O calorímetro, então, para que a temperatura seja constante, já que essa reação pode ser exotérmica ou endotérmica, o calorímetro vai trocar calor com o ambiente para manter a temperatura constante. A esse calor aqui é que a gente dá o nome de entalpia de formação quando os elementos aqui são os elementos de composição da molécula AB. Vamos ver um exemplo não abstrato. Pegar, por exemplo, a entalpia de formação da água. Então, os componentes básicos da água são O2 e H2O, perdão, O2 e H2, aqui já está balanceado, para dar um mol de H2O lá. Eu coloco isso em um calorímetro, isso aqui, por exemplo, tem no laboratório, se vocês quiserem ver. Então, a gente coloca meio mol de O2, um mol de H2, e aí, para formar um mol de H2O, e o calorímetro dá para você esse calor. Esse calor, então, ele está reportado aqui, no caso dessa tabela, formação de H2O gasoso, na forma de vapor. Então, ele tem que remover, ele que eu digo calorímetro, tem que remover 241.820. Esse ponto não é ponto, esse aqui é o separador de milhares. Então, é 241.820 quilojoules por quilomol. Então, esse é o calor de formação. Repara que interessante, que os elementos aqui, carbono, hidrogênio, por exemplo, hidrogênio H2, a entalpia de formação é zero. Por quê? Porque os elementos de formação do H2 são H2. Uma molécula de H2, e a molécula de H2, mais meio mol de H2, perdão, né? Meio mol de H2 com meio mol de H2, isso vira um mol de H2. Por isso que é zero a troca de calor aqui. Em frente. Então, agora a gente vai entrar mesmo no cálculo das entalpias de formação. Então, coloquei de novo aqui a reação química. O octano aqui está na fase líquida, então não vou me preocupar muito com aquela história do CP, tá? Eu vou pegar o dado de tabela da entalpia de formação do octano. E aí a gente tem, para cada uma das parcelas, né? O O2, então, a entalpia do O2, eu tenho que calcular a 25 graus. Há uma pressão parcial do O2, e essa pressão parcial eu calculo pela lei de Dalton. Ou seja, aquele um bar, na verdade, é proporcional ao 12.5, que é a quantidade de mols de O2, dividido pela quantidade total de mols da mistura de gases, né? Que é o 12.5, mais o 3,76 vezes 12.5, tá? E lembrando, não entra esse um do octano, porque ele está na fase líquida. Isso é importante aqui nesse exercício. Então, dá a pressão parcial do O2, 0,21 bar, ou ATM. E aí, entrando numa tabela, no caso aqui eu estou usando o half prop, e para mostrar aquela história da variação da entalpia com a pressão, os outros elementos eu vou mais rápido, né? Então, o que eu fiz aqui? Para pegar um CP médio, na verdade. Por exemplo, a pressão é 0,21, mas eu variei a pressão de 0,1 até 2 bar, tudo com 25 graus aqui. No caso, então, é o oxigênio. Aqui tem a variação da entalpia, então dá para ver que varia, mas varia pouco, né? Já que a variação da pressão é grande. E o CP, refletindo isso, varia, mas varia pouco. De 29,38, ele vai até 29,47. Eu peguei aqui, no caso, simplesmente um valor médio, não me preocupei em corrigir pela temperatura esse CP aqui. Em frente, no caso do N2, é a mesma coisa, é só calcular aqui a pressão parcial do N2. O número de mols de N2 é 12,5 vezes 3,76, aqui no numerador. O número total de mols de componentes gasosos, né? Então, 12,5 vezes 1 aqui, que é o oxigênio, mais 12,5 vezes 3,76, que é o nitrogênio. Então, isso aqui dá 0,79 bar. E aí, fazendo o mesmo procedimento aqui, para o nitrogênio, variei de 0,1 a 2, com 25 graus, né? Mantendo constante. O CP variou de 29,12 até 29,21. Então, peguei um valor médio, sem preocupação em correção com a temperatura. Vamos ver os gases de combustão. Então, no caso do CO2, cálculo da pressão parcial do CO2. E um problema aqui é que eu não conheço a temperatura de chama. A estalpia depende de duas coordenadas, GPS e termodinâmica, como eu costumo fazer em aula, né? Temperatura e pressão, ou qualquer outro par de propriedades termodinâmicas. A pressão eu consigo calcular fazendo a relação de mols, né? 8 mols de CO2, dividido por 8 mais 9 mais 47, que é o total de mols de gases de combustão. Dá 0 a 125 bar. Porém, eu não conheço a temperatura aqui. Vai ser uma incógnita que vai ser resolvida no problema. Como é que eu vou fazer, então, para poder corrigir? Eu peguei a pressão parcial, agora sim, eu fixei essa pressão parcial e variei a temperatura, de 1.000 até 2.400 graus. Uma observação. Esses números em itálico aqui, que o Ré-Prop está me dando, é porque eu estou saindo ligeiramente da faixa em que é possível eu calcular a faixa recomendável das correlações que ele tem aqui programadas. Mas, você pode usar, sem muito problema. Então, está aqui a variação de CP, ele varia de 56,9 até 61,6. É uma variação um pouquinho mais apreciável. E aí, o que eu fiz? Eu plotei aqui, então, a temperatura, melhor, o CP em função da temperatura, está nesse gráfico aqui mostrado, e ajustei uma parábola para representar o CP. Então, o meu CP, nesse caso aqui, ele é essa minha parábola ajustada, que está mostrada aqui embaixo. Para, já que eu estou usando o Excel, eu poderia ter usado o próprio Ré-Prop, ou outro programa para cálculo de propriedades termodinâmicas, mas eu quis fazer dessa maneira, para você ter uma ideia de como é, sem usar uma tabela desse tipo aqui, uma tabela dinâmica como essa que eu estou usando aqui. Bom, lá, o H2O, esse H2O poderia ter dúvidas se ele está na fase líquida ou gasosa, mas, como eu disse para você, a pressão é baixa, a pressão parcial desse H2O é 0,141, e a temperatura é muito alta, vai dar alguma coisa em torno de 2 mil graus. Então, com certeza, está na fase gasosa. E aí, o procedimento é o mesmo, peguei a água, variei a temperatura, mantendo a pressão de 0,141 bar, obtive um CP, como ele varia substancialmente, 44,6 a 54,5, quase 20%, então, fiz aqui uma parábola, ajustei uma parábola para esses pontos, e está aqui a parábola. Repara que esse dimensional é importante, esse T que aparece aqui, e no caso aqui do gráfico é esse T aqui, em algum momento vai ser a temperatura de chama. Esse aqui ficou um errinho, nesse 25 graus, isso é Ctrl-C, Ctrl-V, isso aqui é a temperatura de chama, na verdade. Então, essa temperatura, em algum momento, vai ser a temperatura de chama. Bom, o N2 é a mesma coisa, é o mesmo erro, é o problema do Ctrl-C, Ctrl-V. Aliás, eu aproveitar para dar esse aviso, às vezes eu cometo erro, sim, e eu gosto quando vocês me apontam esse erro, aí me dá oportunidade de corrigir, e se você deixar como comentário no vídeo, os próximos alunos, as próximas pessoas que vão ver esse vídeo, vão poder ver que o erro foi corrigido ali. Correto, então, na mesma lógica, fixei a pressão parcial do nitrogênio, varia a temperatura, a temperatura, o CP varia menos, de 34 para 36,7, mas aí, já que eu já estava fazendo a correção, a temperatura, eu resolvi fazer também. Esse aqui vai ser o CP do N2. Correto, agora a gente vai juntar todos esses resultados, e fazer o balanço de energia aqui. Então, eu tenho 1 mol da entalpia do octano, no caso, 12,5 a entalpia do O2, mais 3,76 do N2, e 8 a entalpia do CO2, 9 vezes a entalpia do H2O, e 47 a entalpia do N2. Lembrando aqui, né, que eu vou considerar duas parcelas, a entalpia de formação, mais a entalpia sensível, eu vou calcular como sendo esse delta de entalpia, digamos, entre 25 graus e a temperatura de combustão, vai ser um delta T aplicado aqui ao CP, que eu acabei de calcular. Vamos ver, vamos montar essas equações aqui. Então, está lá a minha equação de balanço de energia, e aqui está entrando aquela primeira forma, né, da entalpia do octano, que é a de formação mais o delta H. Aqui eu deixei dessa forma pelo seguinte, esse delta H, ele vem do delta P. Como a entalpia de formação é medida a 25, por convenção, né, e aqui os meus gases estão também entrando a 25, então esse H vai ser nulo. Eu nem alterei isso para lembrar de fazer essa observação para vocês. No caso aqui, então, do H2O, perdão, do O2, H do O2, né, então a entalpia de formação, mais o CP do delta T, né, do 25 até a temperatura em que ele está efetivamente, porque esse 25 aqui é pedido no calorímetro, e a outra temperatura que viria aqui é a temperatura em que ele está, né, então essa temperatura ocorre de ser 25 mesmo, por isso que essa parcela de calor sensível é zero, do O2 e para o N2 também. É aqui para os gases de combustão que essa parcela é significativa, é diferente de zero, na verdade. Então, no caso do CO2, a entalpia de formação, que a gente vai pegar de uma tabela já já, mais o CP, que nós aproximamos por uma parábola, vezes o delta T. O delta T é o 25, perdão, a temperatura de combustão T, menos o 25, que é a temperatura, de forma, que é a temperatura, na verdade, dos gases aqui na entrada. Mesma coisa para o H2O, a entalpia de formação, mais CP delta T, e a mesma coisa para o N2, a de formação, o N2, mais CP delta T. Aqui, deduzir fórmula, né, no slide é muito ruim, mas a ideia é que eu gere um roteiro para vocês, depois refazerem todas essas contas aí. Então, substituindo esses valores todos, e já isolando o que é a entalpia de formação de um lado e a entalpia sensível do outro, então é porque o delta T é o mesmo aqui para todos os gases de combustão. Então, tem que as entalpias de formação dos reagentes, as entalpias de formação dos produtos, mais as entalpias sensíveis aqui dos gases de combustão. Claro, se eu tivesse usado um CP médio aqui, e não corrigido em função da temperatura, eu poderia já calcular diretamente a temperatura de combustão. Isso pode ser feito também, dar um valor um pouco menos preciso. Eu recomendo que vocês façam isso a título de exercício. Então, agora, para fechar o exemplo, eu tenho que fazer duas coisas. calcular a temperatura dessa equação aqui, que vai ser uma equação não linear, e a gente já vai ver isso, e colocar antes disso, na verdade, os dados das entalpias de formação, que, como eu disse para vocês, a gente vê numa tabela. Então, está aqui a tabela, é a mesma que eu mostrei atrás, apenas eu estou separando as entalpias de formação que me interessam. No caso, o nitrogênio e o oxigênio, o octano e o dióxido de carbono e água. No caso aqui, eu tenho água gasosa. Eu deixei água líquida, porque eu queria deixar também uma sugestão de exercício para vocês, que é colocar água líquida, como gases, em vez de fazer a combustão com excesso de ar, fazer a combustão com água, água líquida, na verdade. Vocês vão ver que, como ela entra na fase líquida, ela vai roubar muito mais calor, porque ela tem que passar para a fase gasosa aqui. Então, são os dados que eu vou usar para alimentar na equação. Já deixei aqui os pontos onde eu estou introduzindo esses dados, e aí sobra só a solução dessa equação não linear para ser feita por algum método. No caso, então, ela é não linear, obviamente, por quê? Porque os meus CPs aqui são dependentes da temperatura e são dependentes, na verdade, do quadrado. E é não linear, porque se fosse só quadrático, até daria, com muito trabalho algébrico aqui, eu conseguiria usar a fórmula de Bhaskara. Mas eu tenho um T multiplicando. Na verdade, então, eu vou ter um polinômio de ordem 3. E, por sinal, também tem solução analítica, mas acredita em mim, a solução numérica, que é muito, muito, muito mais simples do que resolver um polinômio do terceiro grau. Como eu disse, tem solução analítica, mas as contas, os cálculos são tantos que é muito mais fácil errar fazendo analíticamente do que numericamente. Com relação, então, ao método numérico que eu vou usar aqui, eu vou usar o método de Newton-Raphson. Existem vários métodos que podem ser usados. Eu já desenvolvi esse método. Esse aqui é muito simples, na verdade. Eu já desenvolvi isso em outros vídeos. Eu posso até deixar o link aqui para vocês, mas eu não vou usar nesse vídeo aqui, não. Eu vou só colocar a fórmula de recorrência do método de Newton-Raphson. Essa F aqui, na verdade, é essa função que está em azul aqui, que é uma função da temperatura, que eu quero identificar a raiz. Essa aqui é a fórmula de interação das temperaturas. A temperatura refinada no passo N mais 1 é a temperatura anterior, que vem de um chute inicial, menos o valor da função dividido pela derivada da função. Isso aqui pode ser programado em uma planilha. Aliás, eu também deixo, posso deixar o link dessa planilha aqui para você na descrição e nos comentários. Então, está aqui. É fácil entender como é que isso é montado. Aqui eu tenho o chute inicial, eu chutei mil graus, eu calculo o valor da função é y, aqui eu calculo, na verdade, a derivada da função é f de t. E aí, aqui eu, nessa coluna dt, eu estou calculando isso, menos f sobre f''. E aí eu corrijo a temperatura. Então, chutando mil, o primeiro passo é eu calculo 1984. Esse valor, então, eu realimento aqui, 1984, e aí ele converge rapidamente para 1942,96. Ele converge muito rapidamente. Esse aqui é o resultado que eu tenho resolvendo a equação não-linear. Vou até voltar alguns slides. Nesse ponto aqui, se você não quiser resolver uma equação não-linear, fazer uma estimativa rápida, é só usar valores médios para CPs aqui. Então, aí você vai ter uma equaçãozinha linear, então, é só calcular o t dessa correlação. Também, acho que eu já deixei isso como sugestão de exercício, vale a pena. Perfeito. Então, calculamos a primeira parte ali, que era a combustão estequiométrica. A segunda era calcular com 400% de excesso de ar. Então, vou multiplicar o 12,5 por 4, na verdade. E aí, 4 vezes 12,5 dá 50. E o que vai acontecer? Como eu tenho excesso de ar, ali nos produtos de combustão, que é o CO2 e o H2O, também vou ter O2. Esse O2 aqui é parte desse O2, né? E o N2, que não queima em nenhuma situação. Aliás, eu tinha comentado, me permita voltar um slide, esse 1942, ele ainda não é suficiente para oxidar o nitrogênio. Portanto, aquela hipótese que o nitrogênio não está entrando em combustão, está boa. Então, o procedimento é o mesmo, na verdade, né? Só fazer exatamente aquelas mesmas contas que a gente fez, só que precisamos incluir esses gases aqui, o O2 e o N2, que não entram em combustão, do excesso de ar, já que a parte estequiométrica gera os 8 mols de CO2 mais 9 mols de H2O, como era originalmente. Então, isso eu posso ir mais rápido agora, o procedimento é o mesmo, apenas eu vou usar, levar em conta aqui as entalpias do N2 e do O2 que não queimaram, que não se envolveram no processo de combustão aqui. fazendo as mesmas contas, só que agora eu preciso corrigir as pressões parciais, porque agora esse CO2 está junto com O2 e N2 aqui. Então, corrigindo as pressões parciais e fazendo a mesma coisa. Não vou entrar nos detalhes, a ideia é gerar um roteiro para vocês, como eu já disse. Então, eu tenho aqui uma nova correlação para o O2, no caso, e implementando isso da mesma maneira, para resolver a equação não-linear, eu calculo, então, 345,8 graus como temperatura resultante daquele controle feito com excesso de ar. Última sugestão, vou fazer nesse slide aqui mesmo, em vez de considerar excesso de ar, considere um pouco de água aqui. isso também dá uma variação bastante grande, porque essa água vai entrar líquida e sobrar aqui na forma de vapor, vai se somar com esse 9, e como ela está mudando de fase, está falando de calor latente. Isso, então, é uma capacidade de absorção de energia bem maior. Perfeito, pessoal? Então, é isso. Espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo. Tchau.